Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é mais um FD. É um FD do anime especial, ou da sessão especial do anime de domingo. E é o terceiro filme de Madoka Magica, que tem o seguinte nome. Deixa eu conferir o nome desse filme final. Mahou Shoujo, Madoka Magica, Movie 3, Hangyaku no Monogatari. Também conhecido como Puella Magica, Madoka Magica The Movie, Rebellion. Rebellion. Hangyaku no Monogatari. Ele finaliza a história desse primeiro arco de Madoka, desse arco introdutório da espinha dorsal da história, da espinha dorsal do cenário. Que você pode chamar também de uma espécie de ponta de lança para o resto do universo de Madoka Magica. Ele consolida coisas essenciais para o outro anime que lançou esses tempos atrás, que eu não lembro qual. Que é um reflexo desse anime e continua esse cenário. Eu vou falar um pouco disso no decorrer daqui. Ele é o melhor dos três filmes. Ele é incrível em todos os sentidos de direção, estéticos e trabalho. Nas minúcias da animação, na coloração, na direção, no enredo, no tempo dele. É um filme muito, muito bom. E ele fecha muito bem a série. Ele é o melhor do que a série de anime em geral. Em vários sentidos. Mas principalmente por causa da liberdade que a equipe tomou para desenvolver esse cenário. Eles desenvolveram perfeitamente o cenário desse terceiro filme, o Rebellion. Eles conseguiram pegar a essência das situações circunstanciais e esteticamente transpor isso para a tela. Ficou incrível. E a psicologia trabalhada no decorrer do anime, principalmente da Homura, mas também de todos os personagens, são bem trabalhados. Até mesmo aquela coadjuvante, a Hitomi, a Shizumi Hitomi, que é a que acaba ficando com o violinista, que era da Sayaka. O amigo da Sayaka, amigo de infância dela. Ela tem o arco final dela revelado, desenvolvido, consolidado e terminado. Fora isso, tem uma retomada ali, digamos, de universo paralelo, que não é um universo paralelo. Que seria uma espécie de possibilidade de existência e coexistência das meninas. Que, na verdade, é um mundo maquete. Que é um mundo labirinto. Que, na verdade, é um mundo de protobruxa. É um mundo de uma bruxa gestando, em gestação, dentro do seu ovo. Se manifestando lentamente dentro do seu ovo. Que é a história, metade do filme é isso. Metade do filme é a gestação de uma bruxa dentro do ovo. E a bruxa em questão é a Homura. É a transformação da Homura em bruxa. Os conceitos desse filme são complexos. Eles não são definitivos. Como é que eu falo dele? É pra me escalacionar alguma ordem aqui nesse vídeo, vamos ver. Enfim, falando um pouco mais da arquitetura do labirinto da Homura. Começar pela Homura. A Homura, ela entrou em decadência depois do segundo filme. Mas tem um quê aqui? Não dá pra saber se ela planejou a sua decadência. Ou se foi espontâneo. Espontâneo no sentido de que o resultado final dela é incrível. Mas o processo, ele pode ter sido... Eu tenho uma teoria pra isso, mas ele pode ter sido controlado pela Homura. A Homura, ela pode ter sido pragmática e ter controlado a sua decadência em bruxa. Eu não tenho certeza. O anime não dá a entender isso. O anime dá a entender que ela floresce, pode-se dizer assim. Ela se transcende, mas não dá a entender que ela planeja essa transcendência. Tanto que os diálogos dela com o Kyuubi ou com os incubadores, não dá a entender que ela planejou a transcendência dela. Mas a situação é a seguinte. A Homura fez um contrato com os incubadores pra fazer uma espécie de experimento em loco. Do que seria esse princípio de purificação do ciclo. Que eles chamam de... A lei do ciclo. A lei do ciclo, que os Kyuubis e os incubadores não entendem, é que toda garota mágica, quando ela vai se transformar na sua natureza oposta, que é ser bruxa, ou seja, na sua maldição, ela desaparece do nada. Os incubadores ficam... Por que diabos e as garotas mágicas desaparecem desde o início da história? A gente não tem a mínima ideia. É um mistério da existência. E a gente quer entender qual é essa lei do ciclo. A gente quer descobrir o porquê essa lei acontece. Aí o que eles fazem? Eles têm a ideia genial de isolar uma alma do universo. Eles literalmente criam um universo dentro do universo. Eles pegam como se eles... Eles têm um poder absurdo. Primeiro, você tem que entender os incubadores como deuses. Você tem que entender a Madoka como deus. E você vai entender também a Romura como um deus. O cenário de Madoka Mágica tem três divindades. Eu vou elaborar isso aqui, acho que em outro vídeo, porque... Isso vai dar muito pano pra manga e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas só fazer do filme aqui, depois eu faço uma OCPFD e elaboro as três divindades de Madoka Mágica. Talvez eu também faça o Paradoxo da Romura, que é um outro vídeo, pra fazer um paralelo com o Paradoxo da Madoka, que é um vídeo que eu fiz. E vai sair depois também. Desse daqui, vai ser depois. Que eu debato mais ou menos o que significa o desejo da Madoka. Aqui eu vou debater o Rebellion. Talvez eu faça o Paradoxo da Romura debatendo o que significa o desejo, o desejo em tese, a materialização da realidade da Romura. Mas, enfim, voltando. Então, os incubadores fazem um experimento, porque eles são cientistas. Os incubadores são a racionalidade estéreo e plena. Eles não têm, digamos, tendências... Eles são pragmáticos, eles são insensíveis, eles são a natureza em sua brutalidade direta. Assim, plena brutalidade. O que acontece? Eles pegam e fazem um contrato com a Romura. A Romura, você vai decair, você vai desaparecer, porque você vai virar um espectro. A Romura sabe que vai virar um espectro. Um espectro não. Que sabe que ela vai deixar de existir, né? Que ela não vai virar espectro, ela vai deixar de existir. O que ela faz? Ela faz um contrato com o Kyuubi, o Kyuubi aceita. Eu não sei quem que fez a solicitação do contrato. Eu acho que foi um acordo de meio de mão dupla, as duas partes entraram em diálogo. Eu não acho que foi uma ideia plenamente dos Kyuubis. E fora que só a Romura pode efetivar isso. A Romura, ela é uma anomalia dentre as bruxas, porque ela consegue saber... Ela conhece a progenitora da Lei do Ciclo, que é a Madoka. Ela é a única pessoa que tem memória da Madoka. Nem os Kyuubis, nem os incubadores têm memória da Madoka. Então ela faz aquele experimento. Os Kyuubis têm essa pegada de serem cientistas e deuses. Eles têm um mecanismo de isolar. Eles fazem uma espécie de campo de contenção em volta da gema da Romura. Quando a gema está quase decaindo. Ainda está incubando em bruxa. E aí acontece o que? A Madoka, que é a Lei do Ciclo, que é uma coisa inexistencial. Que é uma lei da existência. Uma gravidade, como a eletromagnetismo, como as leis da física. Ela é uma lei no universo. Ela não consegue efetivar a sua lei universal. Ou seja, como se você isolasse a gravidade e tirasse a lei dos átomos da gravidade. De um certo objeto. Tipo, isola. Faz uma bolha. Essa bolha é um universo paralelo. Isolado das leis da física. Você pode pensar em ficção científica mesmo. Voar mesmo. Não, voar não. Mas coisas absurdas. Coisas que vão contra as leis da física. Como, por exemplo. Eu não tenho a mínima ideia quais são os limites da lei da física. Mas vamos usar um exemplo aqui. Tipo, básico. Teleporte. Você não se teleporta. O corpo inteiro. Você teleporta partículas. Mas é contra as regras da física teleportar o corpo inteiro. Como se você pudesse fazer isso. Pelo menos o nosso entendimento de física. Então, o que você está fazendo ali naquele universo? Eles isolam o universo. Numa redoma. E eles quebram a interação desse universo com o universo maior. E aí o universo maior não consegue afetar esse universo menor. Aí o que acontece nesse universo menor? Esse universo menor é o coração da Homura. É a alma da Homura. É o corpo da Homura. É a existência da Homura isolada do universo. Isolada das leis do universo. Principalmente da lei do ciclo. Que é a lei Madoka. E nisso acontece o seguinte. Ela, psicologicamente, ao decair o ser emocional. Ela cria um labirinto. Mas é um labirinto que não amaldiçoa ninguém. Porque ele não tem quem amaldiçoar. Porque ele é um labirinto isolado. Ele não é um labirinto das bruxas que interage com a realidade. Ele é um labirinto que não afeta a realidade. Quando ele não afeta a realidade, ele não consegue ter negatividade expansiva. Quando ele não consegue ter negatividade expansiva, ele não é negativo. É um labirinto neutro. É um labirinto estéreo. É um labirinto que não exerce a sua maldição. E ele não conseguiria mesmo exercer a maldição. Porque se ele exercesse a maldição, a Madoka purificava. Então tem isso também. Que a Madoka é o deus budista que força todas as bruxas a irem para o paraíso iluminativo. Para a iluminação. Toda bruxa atinge a iluminação. Toda bruxa. Vai atingir a iluminação. Incluindo a Madoka. Toda bruxa, resistente no passado, presente e futuro, é forçada a atingir a iluminação. É a esperança em essência. A Madoka é um conceito. É o conceito da esperança em essência. A Romura, no seu labirinto ali, o que acontece com ela? Ela está dentro de si mesma. Dentro da sua própria introspecção. Como ela entra em decadência. Decadência no sentido de... De caos. Ela entra em ebulição de transformação de transcendência. Ela começa a transcender do seu estado de uma garota mágica para o estado bruxa. Nesse processo de transcendência, ela... Pode-se dizer, perde a memória. E aí, meio que tem um esqueminha ali meio mal explicado, mas bem funcional. No anime, ela pode trazer para dentro desse isolamento do universo, coisas que ela deseja, mas nada desse universo pode sair. É como se fosse uma espécie de... Ela escolhe quem pode entrar nesse universo fechado. Nesse universo de Redoma, que é a alma dela. Ela deixa as pessoas entrarem no coração dela. E ela escolhe a mãe da Madoka, o irmão da Madoka, o pai da Madoka, o violinista. A Hitomi, que é a garota... Que é namorada do violinista agora. A Sayaka. Em tese, eu já falo da Sayaka. A Bebe, que na verdade... Ela tem o nome de Nagisa. Ou Charlotte, na sua forma bruxa. Ela é ambas as coisas. Nagisa no sentido de ser humana, ou garota mágica. E Charlotte no sentido de o codinome bruxa dela. Chamada de Bebe no movie, no Rebellion. E chama a Kyoko e a Mami. E esses são o núcleo. Essas pessoas existem dentro do labirinto do coração da Homura. Em um universo paralelo, que funciona com regras paralelas. Aí tem algumas corrupções. A Mami sabe o que está acontecendo. Ela é a garota mágica que foi trazida da realidade para o universo segmentado da realidade. E ela sabe o que está acontecendo. A Bebe e a Sayaka são o princípio dual de existência. Elas são tanto garotas mágicas quanto bruxas. Ao mesmo tempo. Só que elas são bruxas purificadas. Elas não são bruxas com o fator maldição. Elas são bruxas com todo o seu poder preservado. Com toda a sua potência preservada. Só que iluminadas. Então elas são meio que agentes infiltradas da lei do ciclo. Que é a Madoka dentro de um universo que é hermético, fechado em si mesmo. Que é o coração da Homura. Que é a joia corrompida da Homura. E a missão delas, dessas duas personagens. A Sayaka e a Bebe. Ou no caso a Charlotte. Ou a... O nome dela é Nagisa, né? Ou a Nagisa, que ela tem três nomes, enfim. A missão delas é averiguar a situação do amadurecimento. Da decadência da Homura. E dá um jeito de quebrar esse poder que os cubes, que os incubadores fizeram. Para tirar o isolamento dessa joia. Para a Madoka purificar e levar a Homura para a lei do ciclo. Ou seja, forçar a transcendência dela em ser iluminado. Que é o que a Madoka faz com todas as bruxas. Porque ela é esse princípio na existência. E aí tem a Kyoko. A Kyoko é o pato fora do lago. Ela é, tipo, a pessoa que está aleatória. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela está anestesiada. Alienada. E meio que... Completamente avoada. Ela não sabe. Ela pensa que aquilo ali é realidade. Ela foi remoldada, a memória dela, dentro desse novo universo. Que é o universo Coração da Homura. Coração da Homura. E ela fica bem desligada. Ela pensa que aquilo ali é realidade. E ela fica muito feliz. Ela é a melhor versão da Kyoko. A Kyoko mais happy, assim, né? Que tem dentro de todas as Kyokos do Madoka. Aí tem essa pegada. A Homura, dentro dessa própria... Dentro do seu próprio coração. Dentro do seu próprio alma. Ela começa a investigar o universo onde ela está. Onde ela está? Ela está numa cidade que ela mesma criou dentro do seu próprio coração. Que é a cidade de Mitakihara. Que é a cidade onde elas moravam, né? Tanto a Madoka quanto a Sayaka. E todas as garotas. Que é a cidade central dessas garotas mágicas. E essa cidade, ela tem um esquema de que ela é uma maquete. É uma cidade labirinto. É uma cidade artificial. E todas as pessoas que estão ali tirando esse personagem. Tirando a professora dela. E esse que eu citei lá antes. O pai, a mãe, o irmão da Madoka. E esse núcleo duro do anime. Todas as outras pessoas, elas são fantasmas. São espectros. Pode-se dizer assim. E nesse mundo específico. Dentro da hermiticidade da alma. Do coração da Homura. É como se fosse um mundo diverso. Um universo diverso. Que tem as suas próprias regras. E ali elas caçam pesadelos. Elas caçam os pesadelos dos personagens internos. A esse mundo que a Homura deixou entrar. Quem são os personagens internos? Aí vai ser só esses aí que eu citei. E aí não é muito bem explicado também. Se tem mais alguém, provavelmente não. Mas dos personagens que a gente conhece. Que tem lá dentro desse universo paralelo hermético. Chamado Coração da Homura. Eles combatem ali as garotas mágicas. Como uma equipe. Que parece Pearl Ranger. É bonitinho. Elas tem cores. E tem coreografias. E fazem lutinhas. É muito fofo. A direção é genial. E é como se fosse um labirinto o tempo inteiro. Nessa parte. Porque o interior da Homura. O Coração da Homura. Em transição para a bruxa. É o labirinto em manifestação. Então a estética da anime. É lindíssima. Assim. É incrível como eles conseguem fazer o labirinto coadunar com a realidade paralela. Que é uma realidade da cidade de Mikihara. Como é que é o nome disso daí? Cidade de Mitakihara. A cidade de Mitakihara. Em seu próprio labirinto. Em seu próprio colapso. Pode-se dizer assim. E... Vou passar as imagens. Para que eu esqueça. Acho que não vai passar todas. Porque eu tirei muitas. Mas... Enfim. A sua própria colapso dessa cidade. Colapsando no labirinto dos sentimentos da Homura. E a Homura interna. É o seu próprio coração. Ela cria consciência. Ela começa a relembrar a verdade. Quando ela relembra a verdade. Ela se toca. Que... A origem dessa cidade caótica. Que não faz o mínimo sentido. Desse labirinto. Dessa maquete. Dessa cidade artificial. Que prende as pessoas numa rotina cíclica. Meio Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. É uma espécie de... Campo de concentração e tortura. Da sua própria alma. Em transição para a bruxa. Que não tem quem amaldiçoar. É muito bizarro. Mas enfim. Ela percebe isso. Ela cria consciência disso. E quando ela desperta. Ela desperta para conversar. Com o incubador. E o incubador como uma entidade divina. Ele está dentro do universo da Homura Paralelo. Monitorando. Como esse labirinto se desdobra. E ele está monitorando como esse labirinto se desdobra. E procurando o princípio da lei do ciclo. E o princípio da lei do ciclo. Que também está dentro desse labirinto hermético. É a Madoka. Que está fazendo parte do cenário desse labirinto hermético. A lei do ciclo Madoka. Nesse labirinto. Ela não tem memória. Então ela não é apreensível para o Kyube. Para os incubadores. Então eles não conseguem coletar informações da divindade lei do ciclo. Porque a divindade lei do ciclo não está presente. Embora a Madoka. Que está dentro do universo hermético. O coração da Homura. Não exista no mundo externo. A Bebe existe no mundo externo. A Sayaka existe no mundo externo. Mas aí você me pergunta. Como elas existem no mundo externo. E existem no mundo da Homura. Aí vai ter que fazer uma interpretação forçada. É o seguinte. A Homura. Ela é viajante temporal. Ela pode estar em vários momentos da existência. Como eternamente apreciando a existência nos instantes da existência. Você pode dizer que ela conheceu a Bebe. Conheceu a Sayaka. E através desse conhecimento delas. E elas são não só que nem a Madoka. Que estão para além da existência. Elas podem estar mortas. Mas elas existiram. Então ela pode trazer esses dois elementos. Essas duas bruxas garotas mágicas. Essa dualidade. Bruxa e garota mágica. Para dentro do mundo do coração dela. Que é o que ela faz. E ela. No surto dela. Ela aponta o dedo para a Bebe. Ela fala. Não Bebe. Você é o inimigo aqui. Você que está causando a corrupção da cidade. Você é a bruxa. E não é nenhum Nightmare. Nenhum espectro. Aí que é a pegada. A Mami sabia. Que a Bebe era a bruxa garota mágica. E ela sabia mais ou menos que ela caçava espectros no mundo de fora. A Kyoko não sabia com certeza. Então eu fico um pouco estranho o papel da Mami nessa história. Mas ele desenvolve uma coisa fundamental na Mami nesse filme. Que é mostrar a potencialidade de combate da Mami. Quando ela luta com a Homura 100%. A Mami é muito forte. Ela morreu para a Bebe. Porque a Bebe é a mesma bruxa que decapita a Mami. Mas quando ela lutou com a Bebe. Ela vacilou. Ela baixou a guarda. Total. Foi uma baita de uma tolice. O que a Mami fez quando ela morreu. Ela baixou a guarda. Porque ela é das 5 garotas mágicas. Tirando a Madoka. Que a Madoka é a apelação pura. Em seu poder exercido de garota mágica. Ela e a Homura pela delicadeza da utilização. Mas ela é muito poderosa. É muito forte. Ela talvez seja mais forte que a Kyoko. Eu acho que ela é mais forte que a Kyoko. Na verdade. E a Sayaka e a Kyoko. Como garota mágica. Não são tão fortes. Nesse sentido. Mas como bruxa. Aí não dá pra saber. Aí acontece. Tudo bem. A Homura toma consciência. E ela entra num puta de um conflito com os incubadores. Aí ela conversa com os incubadores. Ela percebe que ela vai entrar em colapso. Porque ela vai virar bruxa. E que ela vai ser salva pela Madoka. E ela não quer ser salva pela Madoka. Mas ela tem vários diálogos com a Madoka. Tanto a Madoka dentro da maquete. Mas principalmente a Madoka dentro da maquete. Que é um reflexo real da Madoka. Digamos. Real. Que existiu na realidade. E é muito bonito a catarse que ela tem com a Madoka. Aí entra no paralelo mais complexo do filme. Que é a teoria dos incubadores. Os incubadores tem a seguinte ambição. Eles querem energia. Eles são cientistas. Eles percebem que a energia. Que poderia ser potencializada. Para eles coletarem. Se as garotas mágicas decaíssem em bruxas. Ou no que eles entendem por bruxas. Ou o que eles entendem como decadência das garotas mágicas. Que é o puro desespero. Seria uma energia muito grande. Então eles tem essa ambição de coletar essa energia. Só que eles não conseguem coletar. Porque a lei do ciclo faz com que todas as garotas mágicas. Voltem a se purificar e desaparecerem. Quando elas viram ou estão para virar bruxas. Que é a corrupção da gema. Aí o Cube faz o seguinte. A gente não consegue captar a lei. A lei é um mistério. A gente tem aqui a lei internalizada dentro do coração da Romura. A gente quer que essa lei desperte dentro desse ambiente fechado. Para a gente dentro desse ambiente fechado. Conseguir observar. Entender o mecanismo de funcionamento da lei do ciclo. E a partir da observação. Da compreensão interferir. Porque o observador interfere. Toda vez que o observador tem consciência da realidade. Ele materializa a realidade. Ele tem capacidade de interferência na realidade. E quando ele pode interferir na realidade. E ter capacidade de compreensão da realidade. Ele pode manipular a realidade. Eles querem controlar a lei do ciclo. Para aniquilar a lei do ciclo. Eles querem revogar a lei. Os incubadores querem revogar a lei do ciclo. Para que as bruxas não sejam purificadas. E se tornem bruxas. Para eles coletarem energia. Eles querem voltar o eixo. Para antes do desejo da Madoka. Essa é a ambição dos incubadores. A Romura ouve isso. Ela percebe isso. Ela está em plena decadência. Porque quando ela toma consciência da sua decadência. Consciência da sua ilusão. Consciência do mundo que ela criou dentro da alma dela. Ser artificial. E ser uma maquete. O mundo colapsa. Quando o mundo colapsa. É questão de tempo para ela se tornar uma bruxa. Uma bruxa isolada dentro de si mesma. Uma bruxa que não sai do ovo. Uma bruxa que não amaldiçoa o mundo. Uma bruxa que cresce. E amadurece e envelhece dentro do ovo. Pode-se dizer assim. E todo esse processo de amadurecimento. É quando ela de fato decai em bruxa. E toda a equipe vai lutar com ela. A Sayaka, a Kiyoko, a Mami. A Ne, a Bebe. Que o nome dela é. Na Giza. Enfim. Todas elas vão lutar contra a Romura. Para conseguir combater a bruxa. Paralisar a bruxa Romura. Romper o isolamento. Romper a casca da Romura. Romper o isolamento dos incubadores. Deixar o universo não ser mais hermético. Voltar a conectar um universo com o outro. Para que a lei do ciclo. Que é a Madoka. Purifique a Romura. E traga a salve alma da Romura. Fazendo ela não se transformar em bruxa. É literalmente isso que a Madoka quer. É literalmente isso que a Sayaka. A Mami. E a Bebe. Estão ali para efetivar. E a Kiyoko por tabela como um pato fora da lagoa. Está ali ajudando também. Não é de um modo ou de outro. A Sayaka ali naquela dualidade. Bruxa e garota mágica. A Bebe do mesmo modo. Só que ela está ali fazendo uma espécie de mascote. Do grupo também. Que é muito bonitinha. É a bruxinha fofinha. Não maligna. Que até ajuda nos combates. Como bruxa e como garota mágica. Ela transcende de um para o outro. Como ela quiser. Ela e a Sayaka. Dizem-se secretárias da Madoka. Ou seja. São seres iluminados. Que vivem ao lado de Deus. Que vivem ao lado da iluminação. Então elas meio que são emissárias. Anjos da Madoka. Entre aspas. Para conseguir adentrar esse universo hermético. Para conseguir quebrar a barreira. Que separa o universo do outro. Para salvar a Romura. O objetivo da Madoka. É salvar a Romura. Madoka com consciência ou sem consciência. Simples assim. Aí tem o paralelo. A Romura. Ela é salva. Ela literalmente é salva. O labirinto dela já é decair. Ela é virar bruxa. Ela entrou num processo de amadurecimento acelerado. De ser bruxa. Só que tem. O pulo do gato. E é a parte genial. Que não é. A Romura desejando algo. É a Romura. Transcendendo o desespero. É a transcendência do desespero. Em egoísmo. E amor. E a pegada é. A Romura. Eu não sei quando ela planejou isso. Eu não sei se foi desde o início. Ou se foi naquele instante. Mas ela sabia que ela ia virar bruxa. E ela sabia que ia ser purificada pela Madoka. Antes de virar bruxa. E ela sabia. Que ela ia encontrar a Madoka. Pelo menos uma única vez. Na existência. E a Romura tem um peso na consciência. Fudido. Por quê? Qual o desejo da Romura para virar garota mágica? Salvar a Madoka. O desejo dela foi efetivado quando a Madoka transcendeu para Deus barra lei do ciclo barra divindade que não existe? No sentido de ser uma lei mas não está imanente na existência? Não. A Romura fracassou. Então esse peso da Romura é genial. A Romura tem uma oportunidade para efetivar a salvação da Madoka que ela nunca efetivou. E qual o jeito de efetivar essa salvação? Ela não pode ser salva pela Madoka. Ela tem que salvar a Madoka. A Madoka não pode purificar ela quando ela virar bruxa. E o amor dela e o desespero dela é tão, tão egoísta, mas tão egoísta, mas tão egoísmo, egoísta. O desespero dela é tão profundo que ela transcende o desespero porque ela ama o desespero. O desespero não é nada de negativo. O desespero é a transcendência do negativo. É a imanência da perfeição da intensidade da vida. O desespero dela é o amor dela. O desespero dela é a positividade da vida dela. E a positividade dela é exatamente aquilo que escureceu a joia dela. A joia dela não é escurecida pelo desespero negativo. A joia dela é escurecida pelo desespero positivo. Por um amor egoísta transcendente. E quando a joia dela é escurecida e corrompida e decai para a bruxa como um sentimento positivo, ela não a amaldiçou. Ela transcende a maldição quando ela se torna a bruxa. A Romura transcende a maldição. E aí tem uma coisa extremamente ignorante que ela faz. A regra de uma bruxa, quando uma garota mágica vira bruxa, é que ela propaga uma energia absurda. E essa energia é coletada pelos incubadores. A Romura engole a energia maligna dela. Ela utiliza todo o potencial que iria para o Kyuubi, que iria para os incubadores, para efetivar um desejo. Ela literalmente passa a perna no Kyuubi e vira uma divindade do desejo. Ela consegue realizar o seu próprio desejo num instante com a energia que ela mesmo propagou e emanou ao se corromper em bruxa. É isso que a Romura faz. Quando ela faz isso, ela utiliza esse desejo, essa maldição, para se manter existente, para se tornar um deus, uma divindade que ela chama de demônio, uma divindade que ela chama de mal encarnado, e que de fato é o egoísmo e o amor pleno, é o conceito do amor pleno. Ele não deixa de existir, ela não deixa de existir. Ela gruda a Madoka, enquanto a Madoka iria purificar ela, iria purificar a joia dela. Ela rompe a lei do ciclo. Ela rompe uma parte da lei do ciclo, não sei quantos por cento, mas é um segmento da lei do ciclo. Ela materializa o deus na existência. Ela materializa a lei do ciclo na existência, imanente e presente. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela utiliza o poder dela para escravizar os incubadores. Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ela primeiro materializa a divindade Madoka, como vocês podem ver na imagem. E depois que ela materializa a divindade Madoka dentro da imanência da realidade, e ela não decai em bruxa, ela é purificada e não purificada ao mesmo tempo. Ou seja, ela não transcende como uma espécie de iluminação, como seria o normal. Ela não deixa o corpo dela decair. Ela absorve e engole a própria alma. E o próprio corpo, que é a gema. Ela absorve a própria energia dela de decadência em bruxa. De corrompção em bruxa, que seria ela se tornar uma bruxa. Ela não purifica isso. Ela corrompe deus, que é a Madoka. Corrompe o equilíbrio da existência. E traz a Madoka para a realidade de novo. Salva a Madoka. Ela literalmente conserta o erro Madoka. Ela conserta o paradoxo do desejo da Madoka. E faz a Madoka se tornar uma garota normal na realidade. Eu não sei se a garota normal Madoka é ou não garota mágica. Mas ela é uma garota normal. Ela destrói com o equilíbrio do universo. E ela, ao mesmo tempo que destrói, ela fica numa ambiguidade. Quando ela faz isso, tem dois fatores terríveis. Primeiro, ela força todas as garotas mágicas iluminadas, como a Sayaka e a Bebe, que tem um nome que eu esqueci de nome, a Nagisa, a viverem. Toda a garota mágica não será mais desintegrada quando ela vira bruxa. Ela fica imanente na existência. Ou seja, não tem mais transcendência a partir da salvação da Madoka. Ela quebrou a lei do ciclo. Mas, ao mesmo tempo que não tem mais transcendência, ou seja, elas não desaparecem. Elas se tornam bruxas e humanas ao mesmo tempo. Elas ficam imanentes no mundo. Todas as garotas mágicas. A lei do ciclo não salva mais. Porém, não tem mais maldição. Ou seja, elas não se tornam bruxas. Eu acho. Aí fica muito bugado. O universo fica muito bugado. Porque a lei do ciclo não salva. Mas, ao mesmo tempo, as garotas mágicas não corrompem. E o Kyube não coleta mais energia de bruxas. Eu não sei o que acontece com a energia das bruxas. Eu não sei se tem mais bruxas. Eu sei que aparece no finzinho do anime uma lua cortada no meio. Um universo cortado no meio. Um Kyube destroçado, escravizado pelo poder da Homura. Que eu não sei qual extensão do poder dela. Eu sei que ela é muito poderosa. Mas eu sei que ela é mais fraca que a Madoka também. Tanto que, no momento, a Madoka quase escapa da realidade. A Madoka pode, a qualquer momento, reestabelecer a lei do ciclo. Reestabelecer o universo que a Homura desejou. Que a Homura estabeleceu. Só que, tanto é que a Homura chega e fala. Então, você gosta da ordem, não é, Madoka? Você quer que a ordem seja estabelecida. A Madoka acaba respondendo que sim. A Homura é a anarquia. É a antilei do universo. Ela está revogando a lei do ciclo. Revogando a lei natural das coisas. Ela está revogando a divindade da Madoka. Se a Madoka quer que as pessoas sejam iluminadas salvas. Como ela estava fazendo com todas as bruxas. Ela vai ter que, literalmente, aniquilar aquilo que impede que a lei do ciclo se mantenha. Ou seja, ela vai ter que brigar com a Homura. E uma outra coisa. Que deixa o cenário absurdo. Expande o cenário absurdamente. Não dá para saber, mas tem o outro anime do Madoka. Que é aquele anime onde as garotas mágicas têm essa dualidade de bruxa e garota mágica. Você pode virar bruxa e voltar para a garota mágica. Virar bruxa e voltar para a garota mágica. Como se fosse um henshin. Uma de evolução que volta ao estado anterior. Isso é um paradoxo que a Homura cria. E elas caçam, no outro anime, espectros. Ou seja, os espectros se mantêm no universo pós quebra da lei do ciclo da Madoka. E os espectros são o sofrimento, a mágoa e o rancor. Que são sentimentos humanos. E tem um fator essencial aqui. Ela não quebrou os desejos das bruxas. Que são aquilo que fez a civilização avançar. Ela não quebrou os incubadores. Os incubadores continuam sendo uma espécie de deus. Uma espécie de inividade que controla ou armazena energia. Eles são armazenadores da energia potencial da entropia do universo. E eles são reguladores da energia do universo. E ela mantém a regulação da energia sobre o cabresto. Ou seja, ela escraviza os incubadores. Eu não sei como. Mas ela escraviza os incubadores. E um outro problema que ela cria. Para além desse das garotas mágicas. É que a dualidade labirinto-realidade. A realidade do mundo da Homura. Ela é tanto o labirinto. Quanto o mundo real. Dá para perceber várias vezes que as bruxas estão vagando. Que a maldição está vagando no mundo. Só que ela está vagando e interagindo sem amaldiçoar. Eu não sei o efeito colateral do poder. Dessas bruxas que vagam em um universo. É como se fossem fantasmas. Como se fossem ghosts. Que estão no mundo da Madoka. Paralelamente à realidade. Então ela criou um universo sem lei. Ela criou um universo anárquico. Dentro das leis do universo. Escravizando os incubadores. Que são uma espécie de divindade. Através da evolução científica. Através da racionalidade. E escravizando a própria divindade da lei do ciclo. Que salvava todas as garotas mágicas. É isso que a Romura fez. E por tabela consertou o desejo da Madoka. Porque as garotas mágicas não desaparecem mais quando morrem. E a própria Madoka não desapareceu. Porque se as garotas mágicas não desaparecem quando são purificadas e viram bruxas. A própria Madoka não vai desaparecer. Porque a Madoka não se autopurificou. Então ela deu um bug. Tão grande no cenário. Que é surreal. Ela bugou tudo. Bugou tudo. E é sensacional. Sensacional. É um fim aporético sensacional. Não é feliz. E não é triste. É sensacional. Não dá pra saber quando a Romura vai decair. Quando ela vai entrar em conflito com a Madoka. Mas vai. E também não dá pra saber o que vai acontecer com os incubadores. Porque eles são imortais. Também não dá pra saber o que acontece com eles. E talvez... Não sei. O que vai acontecer com os incubadores. Enfim. Ficou um caos. Ficou um caos o cenário. Vou fechar com as imagens. E é sensacional. Madoka mágica, esse filme é sensacional. O que a Romura fez. Usando a sua própria energia de maldição. Pra criar um desejo. E ser o próprio Kyube. Ela não precisou do incubador pra realizar o desejo. Ela auto-realizou o desejo. Ela usou o Kyube. Pra criar uma nova joia. Ela usou o poder da maldição. Pra criar uma nova joia. Que é o coração e o corpo e a alma dela. Que é aquela joia nova. Que ela fica flutuando na mão dela no fim do anime. Ela vira meio que um boss. Corrompido. Transcendente. Porque ela não é em desespero mais. Ela tá transcendente no amor. Transcendente no amor egoísta, no caso. Que é a Madoka. O objeto dela de salvação. Ela se tornou bruxa pra salvar a Madoka. Ela se tornou garota mágica pra salvar a Madoka. Ela se tornou deus pra salvar a Madoka. Ou diabo, no caso. Ela não sei o quão equivalente é o poder dela a Madoka e ao Kyube. Eu sei que ela tem uma capacidade de controle suficiente pra bugar eles. Eu acho que a Madoka é mais forte que a Homura. Pra deixar registrado. Os incubadores não dá pra saber. Porque é muito nublado. Muito difícil. E é isso, cara. Esse é o cenário. Depois que... O outro anime que agora eu vejo com outro óleo. Com outros óleos. O novo anime do Madoka. Eu tenho que ver de novo. Porque é muita outra coisa pra... Muita informação pra fazer paralelo, né? E agora eu vou fazer outros vídeos falando um pouco das divindades. E falando um pouco do paradoxo da Homura. Repetindo muita coisa do que eu falei aqui, provavelmente. Mas só porque eu já fiz um da Madoka. Acho legal fazer da Homura também. Talvez eu elabore alguma coisa nova por algum insight. Mas as pessoas... Acabou por aqui. Terceiro filme de Madoka mágica. Saga foda. Extremamente densa. Um universo muito interessante. Logicamente bugado em vários sentidos de roteiro. Porque são... É muito nubloso. É muito nublado. Tem coisas que só se faz em spin-offs mesmo. Em abordagens diferenciadas. Em outras coisas. Porque... Mas enfim. Como animação. Como arte. Como proposta. De história. De enredo. De efetivação. De animação. Efetivação de obra. É um anime incrível. É incrível. O que eles fizeram nesse filme. As sacadas de direção. O desenvolvimento de todos os personagens. O desenvolvimento da Mami. Da batalha da Mami. A Sayaka tendo um desfecho. A Hitomi tendo um desfecho. Até a Bebe tendo um desfecho. Fechando o cenário com chave de ouro. Fechou a Homura. Ela efetivou a missão dela. Fechou a Madoka. Deixou aberto o suficiente para ser incrível. E fechado o suficiente para ser incrível. E misterioso para caramba. E extremamente teórico. Fabuloso. Você pode teorizar sobre isso. Como eu teorizei aqui. E tentar explicar isso. Infinitamente. Eu nem sei se eu expliquei direito aqui. Ou se está certo o que eu falei. Mas é tipo riquíssimo para você teorizar. É um anime riquíssimo. E pela qualidade que é apresentado. E porque além da qualidade. Realmente o conteúdo é bom demais. É um conteúdo muito instigante. Então Madoka Mágica. Baita anime. Baita anime. Acabou por aqui. Já tem que estender mais minutos do que eu queria. Falou pessoal. Até os outros vídeos aí. De exploração. Mas é. Permanorem alguns detalhes. Falouzinho.